e no shell a gente tem um dois três quatro eu posso dizer até que cinco tipos de loop mas e isso no best né no do posix eu acho que você só tem três mesmo é eu não sei te dizer exatamente qual é o posix qual é a relação disso com posix o meu foco é sempre o best então veja nós temos o loop for while e until eu podia até copiar de lá né é que são basicamente a mesma coisa é o loop for tem também o o seu estilo ser que é um que é um pouco diferente é o loop for ainda mas é no estilo cê então você pode fazer outras coisas com ele tá e o menu select que eu já falei para vocês que é uma mistura de um loop for com o comando for mas o comando read e serve para a gente criar menus é o que tem comum nesses loops todos menos o for no estilo cê é que os comandos a serem repetidos em um bloco de comandos a ser repetido sempre vai ficar dentro da espada da dos delimitadores do e dano é certo do idone é esses são os delimitadores dos blocos de comandos desses loops fora isso eles têm tem diferenças importantíssimas eu vou começar pelo while e until eles são equivalentes e ao if porque quem vai dizer se o loop loop é o próximo ciclo né vai acontecer ou não é o teste é o estado de de saída de um comando que eles vão testar então no caso do while e do until eu vou fazer com while aqui depois você é a gente a gente adapta para os outros casos mas veja while eu vou colocar aqui true que é o comando que a gente viu que eu falei que até que eu achei absurdo esse nome mas é um comando que não faz mais nada e sempre sai com sucesso ponto e vírgula do aí eu quero é co a banana o ponto e vírgula dano tá isso aqui é um loop o que infinito porque o comando testado tá sendo true certo e a cada cada loop que acontecer ele vai ser testado novamente e nós teremos de novo sucesso na saída e o loop vai acontecer de novo e aí a gente não vai parar nunca com isso vou dar um ctrl c porque é um loop infinito então é o while e o until como eu disse equivale ao if porque nós estamos testando um comando na verdade pode ser uma lista de comandos aqui ou um grupo de comandos tanto faz porque o importante é o estado de saída disso que está sendo testado e o until é o contrário do while o until ele vai permitir que o loop seja executado se o comando testado sair com erro então aqui o loop nem começa mais se eu puser falso por exemplo que aquele comando que não faz nada e sai com erro e não faz nada e ainda tá errado o cara é parado tá errado né então faz o loop então com trouxe porque eu entrei em outro loop infinito então como é que faz o infinito a você faz o a outro né isso aqui é uma das formas tá vendo como é que isso aqui boa prática não quer dizer nada se eu fizer o until false eu tenho um loop infinito também só que o que que é mais rápido de escrever while true ou until false para fazer um loop infinito nenhum nem outro é o while dois pontos porque dois pontos é o comando também que não faz nada e sempre sai com o sucesso então while dois pontos é uma forma de fazer loop infinito também tá certo agora se não fosse infinito bom aí depende por exemplo eu posso usar o while para para ler o conteúdo de arquivos olha que legal quer ver ó eu vou testar a saída do comando read read é um comando interno do shell que vai ler uma linha da entrada padrão ou de um arquivo uma linha de texto é dele ele é limitado a uma linha e veja só é toda vez que ele lê uma linha ele é por padrão armazena o que ele leu numa variável chamada reply se eu não quiser usar o reply eu posso criar a minha própria variável linha na própria leitura então em vez de usar o reply eu vou usar a linha então read vai ler o conteúdo de uma linha de texto e vai armazenar cada uma dessas linhas ou essa linha que ele leu na variável que eu tô chamando de linha e aqui dentro do loop dentro do do e dano no bloco de comandos do meu loop eu tô mandando o eco exibir a expansão dessa linha tá beleza mas o que que eu vou mandar o rio de ler aí é que entra outra característica dos comandos compostos e aqui eu estou fazendo um redirecionamento do conteúdo de um arquivo para a entrada padrão desse meu comando composto oil e veja só eu vou pegar um arquivo que tá lá no etc é aquilo que eu gosto muito de usar é o paz wd então eu tô pedindo pedindo para o eu tô fazendo um redirecionamento do conteúdo de um arquivo para a entrada de um comando isso é o mesmo que eu digitar linha a linha para o meu comando o que eu quero que seja lido aliás eu vou fazer isso só para tirar essa tema ó e olha o que aconteceu quando eu dei o enter ele ficou esperando eu digitar eu digitar porque ele tá lendo a entrada padrão e entrada padrão é teclado tá então tá esperando eu digitar alguma coisa eu vou digitar alguma coisa dei enter e ele mostrou para mim alguma coisa porque aí o loop aconteceu e o eco linha fez com que alguma coisa fosse escrita aliás eu vou cancelar só para provar para vocês que é expande dois pontos tá vendo que é o eco que tá sendo executado na quando a repetição então vou fazer de novo ó alguma coisa expande alguma coisa tá vendo é lá no loop que tá acontecendo essa exibição aí ó outra coisa expande outra coisa aí ó zebra expande zebra ou seja o que está acontecendo o read está lendo a entrada padrão e enquanto ele tem é ele tem alguma coisa para ler é ele vai sair com sucesso ele vai armazenar o que ele leu em linha e vai sair com sucesso saiu com sucesso eu loop pode continuar sucesso mas se eu fizer aqui um control d acabou meu loop control d é o fim de transmissão né é também utilizado para para como fim de arquivo e algumas aplicações então isso é utilizando o teclado o teclado é a entrada padrão mas eu não quero sair digitando nada disso né eu vou pegar então um arquivo e aqui vou mandar ler eu vou fazer um redirecionamento do que está no meu arquivo para a entrada padrão do meu comando composto e aí vai ser agora sim o etc faz wd tá e eu vou só simplificar aqui usando uma outra expansão que eu só quero eu só quero sei lá eu vou modificar essa expansão de linha de forma a ter apenas sei lá os dez primeiros caracteres de cada linha né é isso eu não me lembro mais é eu acho que é isso eu tirei os dez primeiros espera aí é de zero faltou aqui ó isso agora sim os dez primeiros caracteres da 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 do valor armazenado em linha e em vez de digitar linha por linha eu tô fazendo um redirecionamento simples assim tá é o redirecionamento está substituindo o meu teclado pelo conteúdo do arquivo e aí olha lá isso aqui é o que eu tenho os dez primeiros os caracteres de cada uma das linhas do arquivo etc faz wd é isso aqui é interessante porque é a demonstração que é preciso ser feita é sobre a característica mais importante dos comandos compostos que é a partir do momento que eu tô fazendo a leitura de um arquivo ou a escrita em um arquivo eu preciso abrir um recurso no meu sistema operacional para que essas operações sejam feitas e normalmente um comando simples essa essa abertura de um recurso geraria a o recurso obviamente e esse recurso estaria restrito ao início e ao fim deste comando único específico no comando composto o recurso fica aberto durante toda a execução dos comandos neste comando composto então é enquanto comando composto não for encerrado eu ainda posso ler fazer ou escrever ou escrever em arquivos tá todo mundo aqui dentro tá compartilhando essa leitura e essa escrita tá certo então isso é algo que precisa ser também memorizado comandos compostos compartilham recursos abertos para a escrita e leitura em arquivos só para fazer de novo para ficar bonito tá aí então é o loop loop while é muito simples de usar então aproveitando ele para falar de outras coisas porque o loop é testou o comando o comando continua verdadeiro o loop vai acontecer mais uma vez tá ele é muito utilizado também para fazer menus né porque o menu normalmente você precisa de um loop infinito aliás é a forma mais comum de fazer loop infinito reto também e aqui dentro do 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 I você é a mais comum do 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 você está os comandos necessários para que o seu a o seu menu e o seu menu funcione né então eu para fazer aqui ó vou fazer um menu rapidinho aqui ó e oứng e eco e libertar ó eu vou botar só essa opção né é o menu de uma opção aí ó, read olha o comando read novamente aqui o read vai ficar esperando a sua entrada né, sua entrada de dados aí eu posso até colocar aqui ó, olha um teste sendo utilizado aqui dentro ó, se o valor de reply ó for corresponder ao padrão t asterisco, ou seja qualquer coisa iniciada com t, tá certo? aí eu coloco operador de encadeamento condicional, se isso for terminar com sucesso o que eu quero fazer é continue na verdade eu só vou colocar a opção de sair com erro porque a gente não precisa colocar o que acontece com uma coisa e se for outra coisa, as vezes basta uma eu só quero uma opção para sair, ó break é o comando interno que a gente utiliza para sair de loops, tá? então olha só t asterisco, qualquer coisa que eu digitar iniciado com t minúsculo tem que encerrar o meu loop tá certo? então vamos testar ver se eu não esqueci de nada aqui vamos lá opt1 é a lista de opções né e eu vou escrever, sei lá banana ah, saiu saiu porque deu erro porque não começou com t tá certo? de novo agora, ó teste olha lá o menu novamente sendo exibido é, teste testa tempo taco tonto banana saiu não começa com t tá certo? então isso é o menu para ficar mais bonito eu poderia ter colocado além de mais opções ou de fazer algo de útil com ele eu podia botar um clear que é o comando para limpar o terminal né olha ele, ó opt1 teste opt1 testa ó t q saiu tá certo? esse aí é o nosso loop while e pode ser feito com o loop com o loop antio? pode, claro que pode né vou só colocar aqui porque o loop só está sendo utilizado para como loop infinito mesmo né eu posso fazer isso com o antio false olha lá t tt ttt q ah dá na mesma então o loop o loop while também só para deixar muito claro while e until tanto faz viu gente eles se comportam da mesma forma eu posso usar por exemplo um teste aqui para avaliar algo que venha de fora uma variável né eu não estou limitado a fazer loop infinito não foi isso que eu quis dizer eu posso eu estou sujeito a qualquer outro tipo de avaliação por exemplo eu posso dizer que enquanto var a expansão de var for menor ou igual a 10 sei lá isso aqui é um teste é um comando teste que vai sair com sucesso ou erro dependendo da avaliação do que eu escrevi aqui dentro ser verdadeira ou falsa né então aqui eu posso criar antes disso ó que var igual a 0 tá certo aí no meu loop dentro do bloco do meu loop eu posso fazer uma avaliação um incremento né então aqui eu quero é imprimir a expansão de var tá certo ponto e vírgula para separar o próximo comando e aí eu faço um pré incremento de var por exemplo isso aqui é uma expressão aritmética é também um comando composto e a gente falou sobre isso na semana passada também tá então aqui eu estou incrementando o valor de var né e fazendo a verificação para ver se vai rolar o próximo loop ou não então veja ó foi de 0 a 10 bonitinho tá certo então dá para fazer usar o loop para outras coisas que não sejam loops infinitos desculpe loop while para outras coisas que não sejam um loop infinito ok 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 Obrigado.